Atenção, na manhã desta sexta-feira, mais um homicídio foi registrado em Mossoró. E já tem os detalhes agora com o nosso querido repórter Rogério Fernandes ao vivo aqui na tela da audiência porque Mossoró já chega ao número de 70 homicídios na capital oeste só esse ano. Isso é verdade, Rogério Fernandes? É verdade isso? Esse levantamento aí já anunciado pelas forças de segurança lá de Mossoró? Boa tarde, meu amigo. Ok, Mário, mais uma vez, boa tarde. É verdade, sim, né? 70 homicídios realizados, 70 homicídios já contabilizados em 2024 na cidade de Mossoró. Esse recente foi em Sumaré, em Cidade Alta, bairro Sumaré. A vítima tinha 46 anos, é o sério Alberto da Silva. Ele estava até, pelas informações da polícia, provavelmente com a roupa que ia para o trabalho. Quando chegou próximo a uma banca de frutas, foi executado a tiros. Familiar disse à polícia que ele teria recebido uma ligação, portanto um telefonema, e quando saiu foi surpreendido pelos seus algóis, pelos assassinos. A polícia não tem suspeito, a princípio não tem a motivação desse crime, mas é muito crime em Mossoró, 70 homicídios registrados na capital do oeste. Mais uma vez, Mário, uma execução sumária, sem a menor chance de defesa para a vítima, Mário. Rogério Fernandes, além desse crime que aconteceu em Mossoró, parece que teve também uma execução, é em vase. É verdade que o motorista de uma ambulância, ele foi morto na porta de casa. O que é que pode ter acontecido? O que causou, portanto, né, esse crime em vase, hein, Rogério Fernandes? Pois é, Mário, a polícia não tem essa linha de investigação, porque é um mistério muito grande. As investigações já começaram. Um homem, a princípio, identificado por João Paulo, ele foi assassinado a tiros na porta de casa. E pelas informações, isso foi depois de meia-noite, uma hora da manhã, na madrugada já dessa sexta-feira, ele é motorista de ambulância e a polícia não sabe o primeiro passo para essas investigações. Evidentemente que, à medida que vai colhendo depoimentos, informações, talvez uma câmara de segurança possa ajudar os autores desses disparos que tiraram na Avenida do João Paulo, que era motorista de ambulância em Vásia, na região Agreste, e foi também executado na porta de casa. Estava ali pertinho na porta, de repente, muitos disparos, principalmente na área da cabeça. Muita gente chegou na hora, porque havia muita gente acordada ainda, Então chama atenção no interior, normalmente uma cidade de porte médio com uma cidade pequena, isso chama bastante atenção. Por vários tiros, ele foi executado. Linha de investigação, a princípio, isto oficialmente, elas existem. Mas a polícia, evidentemente, que não divulga para não atrapalhar as investigações. Vamos acompanhar. A gente traz outras informações sobre os homicídios na próxima semana, caso essas informações sejam repassadas pela polícia. Como está violento o interior do Rio Grande do Norte, hein, Mário César? É verdade, Rogério Fernandes, um abraço. Muito obrigado pelas informações, meu amigo, aqui na tela da audiência, aqui da TV Ponta Negra. Pois é, rapaz, olha aí. Funcionário da Prefeitura de Vásia, assassinado, morto na porta de casa. Ele era motorista de uma ambulância da Prefeitura de Vásia, meus amigos telespectadores. Vamos aguardar agora as investigações da polícia. E a...